Pesada, Itaí Paulista, Marcelo Costa Norte. Vamos lá? Só pra cá, Jack. Agora eu quero ver, quero ver. Bora, 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 bora. Bora, bora. Pessoal, a gente vai jogar a cavaleana, mano. Pessoal, a gente tá fazendo brincadeira comigo. Pessoal, a gente tá fazendo brincadeira. Só a gente quer entrar. Pessoal, a gente tá fazendo brincadeira. Ninguém vai encontrar, mano. Pessoal, a gente tá fazendo brincadeira. Pessoal, a gente vai problemas. Aqui, aqui. 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 avyodaz Ormãah e Mãe e e e an e 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 l a Chama na sequência, chame a minha filha, põe-lhe Oh, 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 oh Eita 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 Um O que é isso? 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 O que é isso?